O Plano Diretor do Município é o documento que norteia o crescimento e o desenvolvimento da cidade. Em Verginha, esse planejamento foi revisto, atualizado e virou uma proposta de projeto de lei do Executivo que deve ser apreciada pelo Legislativo. Antes disso, o Plano Diretor será apresentado em uma audiência pública na próxima segunda-feira, como informa o Jonas Loureiro. Eu converso agora com o Vice-Prefeito Verde Luz, que vai falar um pouco a respeito do Plano Diretor. Vice-Prefeito, o que é o Plano Diretor? Então, de cada 10 em 10 anos, as cidades que têm mais de 20 mil habitantes, elas são obrigadas a fazer uma revisão no Plano Diretor. E o Plano Diretor nada mais é do que um realinhamento do crescimento da cidade. Que tipo de cidade que nós queremos, como serão os futuros bairros da cidade, enfim, o meio ambiente, a educação, a saúde. Esse Plano Diretor traça as diretrizes do crescimento da cidade, mas, sobretudo, com nexo com as políticas públicas do município. Então, é uma peça importantíssima para o desenvolvimento sustentável da cidade. E é aberto ao público, né? É, exatamente. Esse Plano Diretor, nós estamos aí desde o final do ano passado, com a Mir, que é a empresa que ganhou o processo de licitação. Ela, então, está nos assessorando. Já tivemos várias fases com diagnóstico dos problemas, com audiências públicas, debatendo com as comunidades rurais, com a comunidade da área urbana, enfim. Nós estamos enxugando o debate com referência ao Plano Diretor, para que ele seja um plano realmente democrático. Agora, é a peça final que será apresentada nesta próxima segunda-feira, dia 13, às 7 horas da noite, no Teatro Capitólio. É uma peça final que a Mir vai estar apresentando à população, mostrando pontualmente o que vai acontecer, quais as principais mudanças que acontecerão neste crescimento da cidade, sobretudo inserido nessa lei, o zoneamento urbano. A partir daí, depois dessa discussão que nós teremos, a última oportunidade que a população terá para debater esse plano na próxima segunda-feira, aí sim, esse projeto de lei vai para a Câmara. A Câmara abre novamente os debates para que a gente possa, junto com a população, enxugar ainda mais esse plano e fazer com que seja um plano moderno e viável para a nossa cidade. Ok, Verde, muito obrigado por suas informações. Jonas Loureiro para o Jornal Cidade. Obrigado, Jonas. E todos os cidadãos são convidados para a apresentação da proposta de projeto de lei do Plano Diretor. Lembrando mais uma vez, A audiência pública acontece a partir das 7 da noite de segunda-feira no Teatro Municipal Capitório.